Fala galera, mais claro e beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rússia Fala! Que bom, Tropa já começando o vídeo aqui, pegando aquele Drop, né, galera? Ninguém veio aqui, então o Alpha vem, né, Ben? Opa, vem a mira aqui, galera, ó Isso mesmo! Eu tava indo levar o Drop pra base, escutei um barulho de umas bombas aqui, ó Perto da minha base, galera, eu acho que os caras tá raidando Aqui, né, Ben? Cado eu morrer, já nasce aqui de novo, né, Tropa? Tá, galera, não mata Fala, galera, ó, o cara tá no cavalo, ó Ah, vou lá ver o que ele fez, galera Tem uma mochila aqui novamente, deve ter morrido alguém Terminou de matar Não tem nada na mochila E a raidou só, não tava forte aqui, né? Ixi, vai Eu achei a base deles, ó Caramba! Aqui eles, ó Aê! Olha pra aqui, no... Oi, meu chão, já Toma! E morreu com a bosta? Atena essa brincadeira aí? Ela errou um coco na cabeça Toma, morreu com a bosta Nossa! Uma virada pra frente, a outra virada pra trás, galera Tô com uma... O quê? Eu não deixava, já Eu não acabei de matar de Patina, misé Também não tinha bandagem, né, Tropa? Não ia adiantar muita coisa É, não, é o seguinte, é essa Olha lá, isso, ó Ah, o Pratina ali não vai nem... Nossa, você não vai nem ver onde veio o tiro Nossa! Oxi! O que que é isso, velho? Eu tava mirado no cara Não! Aí, agora ele já percebeu É mesmo, velho? Ah, mesmo com o silenciador, mas não é possível Celeram! Ele não acertou no cara, não Claro que não Aí, já sabe onde eu tô, ó Faz tempo Pratina, misé Complicou Não, não sabe onde ainda, não Sabe se ele vai vir aqui, ó Quer ver? De novo! Nossa, mas é que arma ruim da desgrama? Nossa senhora, é a pior snipe que eu já vi na vida É mentira! Voltei que os caras tão raidando lá, ó Exatamente Os caras tão raidando, Tropa? Eu pensei que era o mesmo cara, galera Mas não é o mesmo cara, não, ó E agora? Os caras tão aí raidando eles Porque lá tá com a basica na mão Toma, morreu igual bosta O outro lado foi esperto Meu Deus, essa arma é muito ruim, galera A arma é ruim e eu sou ruim Daí lascou Ele tá dando lute Ah, não é possível Bom, agora estamos aqui com a nossa arma de novo E com a nossa munição, velho Acelera Agora aqui as armas e as munições tem cadência também, galera Tem questão de distância, tá? Tem uma certa distância, ó Aqui eu vou matar de novo Matou os caras que estavam ali da base Eu conto o raid Ixi, acertei a munição, parece? É mesmo, é Por que é mesmo? É, como eu falei pra vocês, galera Você tem que minhar um pouquinho pra acionar o outro lá de novo, nasceu, ó Acho que foi o que aconteceu daqui da gente, Tropa Mas já estamos lá de fora ali, ó É pro jogo da base e já me giro Calma lá, hein, cuzão! Acelera, acelera, velho Meu Deus do céu, acelera Eles também estão de 8x, galera Eu matei um deles antes e eles estavam com 1.8x, só que eles estavam de AK, né, tropa? Uma AK-45 Acelera muito, devagar Bom, galera, vou voltar aqui rapidinho, né, tropa? O cara saiu daqui meio que correndo, né? Então ele não tinha... Obviamente não vai ter espaço pra cair da todo luxo, né, galera? Tanto de gente que eles mataram aqui Ó aqui, bazuca, velho Meu amigo, bazuca, MP5 Acelera, pegar esse cavalo aqui e sumir daqui, tropa Acelera, bem Acelera, acelera muito Claro Platinho! Tô te vendo aí, Platinho desgraçado Volta aqui, bem Não adianta correr não A bala Ei! Ih, morreu com a bola Ai! Bem, começando o novo servidorzinho aqui, então, tropa Olha só Tô iniciando o servidor aqui agora, galera Obrigado, vamos lá Como eu falei pra vocês, tá? Na verdade, não é bem diferente Mas não é bem igual, né, tropa? É bem igual, mas é diferente Platinho, eu vou explicar pra vocês agora Iniciar o servidor ao contrário, tropa Em vez de você iniciar o servidor focado na... Ah, avançar a bancada Isso é o bichão mesmo, hein? Iniciei o servidor focado em minério, ó Como vocês podem ver aqui, eu foquei no minério primeiro É verdade, mas... É... No começo do servidor, tropa Entrei no servidor Não fui farmar a sala de cartão Não fui fazer nada Além de farmar minério, tropa Coisa que eu fazia depois de upar a bancada, né? Tá tudo entendido? Não, senhor! Então eu iniciei esse servidor focado aqui, tropa O servidor focado é mais rápido, né, galera? É verdade Ele é só três dias, né? Sério? Vou focar em fazer forja, galera Colocar a forja na base queimando Claro Depois de farmar a rua, tá bom? Tá errado Enquanto vai queimando o ferro lá, galera Eu já vou farmar um pouquinho de loot, né, tropa? É verdade Eu tava pegando... Pessoa... Tô chocada Ué? Que isso, tropa? Nossa! Tinha probleminha Que bug mais escroto, galera Caramba! E agora? Não tem bandagem, tropa? Eita, porra Bandagem que agora... Olha só, tropa Vim aqui na bandonete E acabei matando o coitado do Platinose Que, tropa, aí tá de S&G Eu matei no facão Ué, Platinose! Vai usar o reviver, Platinose Eu sabia que você ia fazer isso, velho É desse jeito É por quê? Não adianta, velho Tem que me abrir a cabeça, tropa Porque senão ele acaba matando Mas eu tenho meu reviver ainda Não, né? Já que eu não comprei... Ó, galera Tô até agora sem comprar o patrocínio, viu? O que? O servidor já que eu tô iniciando E até agora não comprei o patrocínio, velho Ixi Tem o cutelo no início do servidor Sem a outra vida exa Só com uma, tropa Do mesmo jeito que tu iniciante aí, velho Vou quebrar Eita, porra! Eita, porra! Pega! Pega! Pô, puxa, Platinose Pô, 60, 46 Morreu a bota Socorro, Platinose Socorro, Platinose Liberador Tomou vinte e nove Ladine Meu Deus do céu Liberador, liberador, liberador Reza pra liberador Tô convencido Vinte e nove Dezessete Meu Deus do céu Vou mirar na queda ali Porque a queda ali já tá bem minhada Então eu vou terminar de me atar E depois é outro Morreu, vai lá Platin, gente Vai, Platin, vai, liberador, liberador Liberador, liberador Ai, filha, amanhã Agora já era Não vai dar É, Platin! Caramba, caramba! Eu te pego ainda! Bom, eu acabei encontrando Uma outra base aqui É isso mesmo O Platin tava comentando Na rodada de guerra aqui Aparentemente parece que ele tem luxo Vamos ver se eu consigo dar Um bag de pipi Filha da... Platin! Sai, sai da frente, Platin! Sai, Platin, engraçado Toma, toma Eu acho que é gringo Esse Platin aqui, né, tropa? Ele é um gringo Daquele que fala Meio português Meio gringo Eu não lembro Bom, tinha uma fórmula Aprendendo na rodada Agora, Platin, socorro Liberador, liberador Sai, sai, Platin, engraçado Ah, tropa Tem que cuidar meu rever Não tem jeito, boa! Ah, tropa Ih, não adianta Eu vou ter meu rever A toa Nossa, ele tá com a cabeça Vermelha Olha lá, tropa Será que isso tudo é raiva? Platin! Platina Nem vai precisar aproximar Olha isso, ó Olha a cabeça dele, ó Vermelha, ó Ele tá com raiva Platin, não se abriu A porta, vai ligando Ih, morreu igual bosta Muito obrigado, velho Olha ali, tropa A cabeça está em meio A vermelha Parece uma panela de pressão A cabeça do coitado Meu Deus do céu Deve estar com muita raiva Tem três aqui agora Vai pra gente, galera Tá, liberada Vamos jogar uma bosta Camila de pressão Não tem cama aqui fora Não tem lógica Eu não escutei barulho de porta abrindo Nossa, deu uma bomba a óleo aqui, tropa Não vou quebrar agora não, galera Já que ele tá com raiva Eu vou deixar ele com mais raiva ainda Vou faltar ou vou falhar um pouquinho mais Daqui a pouco eu raio o gabinete Não dá pra raio agora Opa Ai, batida Cuidado Platin Deixa eu quebrar o gabinete aqui, né? Eu vou acabar perdendo a base A gente joga bem as patinas aí, tropa Eu não sei por que ele tá dando essas bobeiras dele Por que ele não coloca... Pô, acho que ele nem tem bomba mais, né? A gente colocou o município, mas ele deve ser...